Mudando o assunto totalmente, vocês conseguiram fazer aquele trabalho de diversidade? Hum, sim, a gente terminou. E você? Putz, não. Eu fiquei de ir pra casa do João fazer, mas é do todo aquele rolo com o Eric. Fiquei sabendo. Ficou? Como? O João que foi lá em casa ontem me contou. Ele não te falou? Óbvio que falou. Falou sim. Tá bom. Bom, não tô com fome, vou pegar alguma coisa na cantina. Eu vou com você. Bora. Fala a verdade, o João não te contou que ali foi na casa da Poliana, né? Óbvio que contou. Esse mesmo é incrível. Pô, manda pra mim, por favor. Eu te mandava, eu te mandava coisa, ele não me manda, cara. Oi, João. Posso falar com você um minutinho? É, eu acho. O tempo fechou pro teu lado, hein? É, eu acho que essa é a nossa deixa. Vamos lá. Por acaso era de mim que você tava rindo com seus amigos? E por que seria? Não sei. Talvez porque você me fez de besta e se livrou de mim. Você praticamente me expulsou da sua casa pra ir lá ver a Poliana. Não tem graça, João. Você é muito ciumenta. Eu sou mesmo. Por que você precisa ir lá? Não foi nada demais. Eu só queria desfazer o mal-entendido que deu por conta do Eric. Não queria que ele falasse mais bobagem e desse mais confusão ainda. E não dava pra mandar uma mensagem, não? Esse é o tipo de coisa que a gente resolve cara a cara. Cara a cara. Você é muito cara de pau, né? Eu vi, hein? Mas dessa vez eu vou fazer vista grossa.